Eu cheguei em Brasília e poucos meses depois eu tive que aprender a lidar com a ameaça de morte. E aí eu cheguei em Brasília e eu vejo que não, que a galera não tá pronta pra desmontar o palanque. Ter cogitado o Datena pra ser seu vice foi um erro? Não foi um erro, porque foi um acordo entre dois partidos. Tem uma coisa que eu aprendi em casa, faz o seu, seja correto, seja honesto, tenha a palavra. O que os outros vão fazer é dos outros. Mas você se sentiu traída? As pessoas vão fazer essa análise. Foi feito um acordo entre o meu partido e o PSDB, nacionalmente, que o PSDB indicaria o vice para o PSDB. O PSDB sabe-se por qual razão, descumpriu com a sua palavra, decidiu que ia lançar o Datena. Show, não dependemos disso. A gente, de novo, inclusive no nosso plano de governo, os maiores nomes do PSDB estão aqui nos apoiando. Acreditam nesse projeto. Então também tem que ter uma coisa de, cara, eu vou fazer o que eu aprendi em casa. Mas foi o que? Você acha que eles cresceram o olho porque tinham uma intenção de voto ali? Ah, vamos colocar o Datena como possível. Aí eu não sei. Essa cidade tem muito interesse estranho. Eu não sei o que motiva cada um. E acho que tem que ter essa tranquilidade. Seja quando vem um ataque baixo, seja quando alguém descumpre a palavra. Eu estou há seis anos no Congresso. Não é a primeira vez que alguém é incorreto comigo. Você também não pode ficar chorando. Meu amigo, faça o seu. Faça o seu. Que Deus está vendo, que a população está vendo, que vão lhe recompensar. Quando eu fui candidata pela primeira vez, eu falava, eu não tenho nem 500 votos. Tive mais de 250 mil. Eu tinha uma história na educação, de trabalho social, de luta. Aí, no mandato, banquei, o que eu acredito. Muito projeto social, muito foco na educação. Mas eu tenho a responsabilidade fiscal como pilar. Votei a favor da reforma da Previdência. Votei a favor do marco legal de saneamento básico. Sou uma das autoras do marco legal das startups. Muita gente falava, não, o Brasil está muito polarizado. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Essa daí não se elege nem para a síndica. Aí, de novo, aumentei a votação, mais 330 mil votos. Estão olhando para essa eleição e falando, a Tabata está sendo correta com quem não é correta com ela. A Tabata tem palavra. Meu amigo, é só o que eu posso fazer. É juntar um time. É trabalhar pra caramba com o meu trabalho. E apresentar isso para as pessoas. E as pessoas vão decidir, dia 6 de outubro, se elas acham que esse é o melhor projeto ou não. Se elas acharem, a gente está pronto para cuidar de São Paulo. Se elas não acharem, eu vou respeitar e vou ter humildade. Desses seis anos que você vivenciou Brasília, quais lições não trazer, o que não trazer aqui para São Paulo? Que lição você pode tirar disso? Teve uma coisa muito pessoal, que a política é muito violenta. Que é o que a gente está comentando aqui. Eu cheguei em Brasília e poucos meses depois eu tive que aprender a lidar com a ameaça de morte. Não está no script. Fazer BO, andar como eu já tive que andar, com carro blindado, escolta. Ter que interromper, cancelar evento porque falaram que iam te matar no evento. Aí você aprende a ter casca. E tipo, tratar de uma forma muito profissional. Quem vai dizer se isso é seguro para mim ou não são os especialistas dessa área. Eu não vou deixar de fazer nada porque estão tentando me botar medo. Aí o pra fora, que foi talvez uma outra coisa que não estava no script, eu vi que a eleição foi polarizada. Mas eu não esperava que o mandato fosse ser também. Sabe essa coisa do político que está lá fazendo live, falando merda? Isso continuou. Sabe? Eu sou a pessoa que gosta de agregar. Eu quero ver projeto aprovado. É isso. Eu queria aprovar o Pé de Meio, eu queria aprovar o Marco do Ensino Técnico. Então pra mim é muito, até por essa coisa, sabe? Nasceu na periferia, estuda em Harvard. É uma coisa que eu faço bem. Que é conversar com alguém que tem uma história muito diferente da minha. Em casa, eu sou católica, cresci dentro da igreja. Mas meu pai era espírita, não ia pra igreja. A gente aprendeu, cara, respeita quem se relaciona com Deus de forma diferente. Sabe? Sempre foi uma casa muito... Respeita quem é diferente de você. Para de julgar os outros. E aí eu chego em Brasília e eu vejo que não. Que a galera não está pronta pra desmontar o palanque. E eu acho que tem um quê das redes sociais. Porque ligou a câmera, a pessoa se transforma. Aí essa é uma coisa que eu espero fazer diferente aqui. Quem vai escolher com quem eu converso é o povo. A cidade de São Paulo vai escolher 55 vereadores. Junto com o prefeito, com a prefeita. Eu tenho disposição pra conversar com 55. A gente vai ter discordância? Vai. A gente vai ter embate? Vai. Eu vou ser uma prefeita que vai trazer transparência. E que vai trazer tecnologia pra combater a corrupção? Vai. Isso vai incomodar muita gente. Mas se quiser sentar pra trazer uma demanda pra falar de São Paulo, tô pronta. E aí essa é uma coisa que eu espero fazer diferente. Porque acho que a gente tá vendo nacionalmente uma dificuldade das lideranças de desmontarem o palanque. Cara, passou a eleição, conversa com todo mundo. Se ele não quiser conversar com você, beleza. Então essa é uma coisa que eu espero que, de novo, com discordância, com disputa. Mas que aqui não seja o like pelo like. Não seja o nós contra eles. Isso não é bom pra ninguém. Qual o político que te inspira? Tem mundo. Barack Obama. A forma de fazer campanha com doação, com voluntário. Quanto que ele olhava pro futuro. Brasil. A gente tem a maior referência que é Eduardo Campos. E aí tem uma coisa bem pessoal que é, se eu tô aqui, é porque o Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, criou uma tal de Olimpíada de Matemática que mudou minha vida. E ele é o maior líder do nosso partido. É alguém que tava lá no Jornal Nacional dizendo, não vamos desistir do Brasil. Se o Eduardo Campos estivesse vivo e tivesse sido eleito presidente da República em 2014, nada disso teria acontecido. Dilma, impeachment, Bolsonaro, tudo que a gente viveu, sabe? Então ele já via lá atrás o Brasil muito dividido, e ele tinha essa capacidade de aglutinar e de sonhar um amanhã. E aí, acho que é isso que a gente perdeu aqui em São Paulo. A gente não sonha. As pessoas estão anestesiadas. Dilma e Marta não te inspiram? Eu não votei na Dilma pra presidente da República. Eu fui contra o impeachment. Porque eu acho que ela foi impeachmada por coisas que outros já tinham feito e fizeram depois, que são as pedaladas fiscais. Mas eu não votei nela. Agora, aqui em São Paulo, acho que em São Paulo teve duas grandes prefeitas, que foram a Irandini e a Marta. E eu tenho essa capacidade de conseguir separar o que eu gosto, o que eu não gosto, que eu concordo, o que eu não concordo. Mas eu tenho uma ótima relação com as duas, e eu disse pras duas que eu votei que comer arroz e feijão pra ser a melhor prefeita que São Paulo já teve. E acho que vai ser muito bom ter uma terceira prefeita aqui. Então eu tenho bastante admiração. Tanto pela Marta, quanto pela Irundina. Especialmente porque desbravaram muita coisa, né? Sim. É, tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia, né? É muito... Política é assim, gente. É muito forte. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio. completo, vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre as ideias de Tabata pra São Paulo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!